Bom dia, pessoal. Hoje eu venho mostrar para vocês a nova pesquisa Data Poder 360. Bem, temos aqui Bolsonaro na liderança, certo? Bolsonaro é líder, Dória decepciona e empata com Alckmin, diz Data Poder 360. Militar do PSL, o Jair Bolsonaro, firma-se acima de 20%. Haddad do PT tem 8%. Alckmin, só 7%. Bolsonaro vence todos no segundo turno. Ciro firma-se como o anti-Bolsonaro. Bem, pessoal, está aqui a pesquisa, certo? Vamos aqui... Pronto. Pela primeira vez nesse ano, pela primeira vez nesse ano de 2018, o nome do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi testado como candidato a presidente. No momento, ele postula o governo paulista. Dória decepcionou, teve apenas 6%. Isso o coloca em uma situação de empate técnico com o nome oficial do pré-candidato do Cano ao Planalto, Geraldo Alckmin, que está pontuando 6%, de 6% a 7%. Este desempenho de Dória esfria a hipótese ainda desejada por parte do PSDB de trocar o candidato a presidente. Uma ala tucana achava que Dória poderia ser mais competitivo do que Alckmin, por evocar mudanças e renovação. Não é o que os números mostram. Então, pessoal, essa pesquisa teve 3 cenários. E esses 3 cenários detectaram que Bolsonaro está com maioria, certo? Vamos ver aqui. Jair Bolsonaro, PSL, 25%. Ciro Gomes, do PDT, 12%. Fernando Haddad, do PT, 8%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 7%. Álvaro Dias, do Podemos, 6%. Marina Silva, da Rede, 6%. E Brancos e Nulos, 28%. Não sabem e não responderam, 8%. No segundo cenário, de intenção de voto para presidente, temos Jair Bolsonaro, com 22%, Ciro Gomes, com 12%, Fernando Haddad, com 8%, Marina Silva, com 7%, João Dória, do PSDB, com 6%, João Dória, do PSDB, 6%, Álvaro Dias, do Podemos, 6%, Brancos e Nulos, 29%, não souberam ou não responderam, 11%. E no terceiro cenário, temos aqui Jair Bolsonaro, com 21%, Ciro Gomes, do PDT, 11%, Marina Silva, 7%, Fernando Haddad, do PT, 6%, Geraldo Alckmin, 6%, Álvaro Dias, 5%, Manuela D'Ávila, 2%, Fernando Collor, 1%, Flávio Rocha, 1%, Henrique Meirelles, o candidato do PMDB, 1%, Rodrigo Maia, do DEM, 1%, Afif Domingos, 0%, Guilherme Boulos, 0%, João Amoedo, 0%, Paulo Rabelo, 0%, Brancos e Nulos, 27%, não sabem ou não responderam, 12%. Temos aqui também a intenção de votos para o presidente em um cenário a respeito da sexualidade, masculino e feminino. Bolsonaro, votos masculinos, 29%, e feminino, 14%. Ciro Gomes, 10%, nos masculinos, os eleitores masculinos, os eleitores femininos, 11%. Marina Silva, no cenário, no eleitor masculino, 9%, e feminino, 6%. Adade, masculino, 3%, feminino, 8%, Alckmin, masculino, 9%, feminino, 4%, Álvaro Dias, do Podemos, masculino, 4%, feminino, 5%. Brancos e nulos são 19% para masculino, 34% para feminino, não souberam ou não responderam masculino, 11%, feminino, 12%. Agora, comparando com as idades dos eleitores, vamos ver aqui a opinião deles, né? De 16 a 24 anos, Bolsonaro tem 19%, Ciro, 4%, Marina Silva, 14%, Haddad, 5%, Alckmin, 5%, Álvaro Dias, 3%. Brancos e nulos, 23%, não responderam, 16%. Então, temos aí cenários com 25 a 44 anos, 45 a 59 anos, 60 ou mais anos, né? O que eu posso aqui, o que nós podemos ver aqui, é que o Bolsonaro, né? Que é o líder nas pesquisas, ele está tendo aí uma aceitação melhor no público jovem, né? Nos eleitores jovens. Já de 16 a 44 anos, né? 16 a 24, 25 a 44, né? Ele tem aí uma votação esmagadora. Já que 45 a 59 anos, né? E até 60 anos, já vai diminuindo, né? Isso quer dizer que as pessoas, os jovens, eles querem uma mudança, né? Eles, por serem mais informados, por terem mais acesso às redes sociais, eles estão tendo uma melhor visão do que é da política hoje, né? E do que nós necessitamos hoje. As pessoas mais velhas, elas não têm muito acesso, né? Por vários motivos, né? Não têm muito acesso à internet por vários motivos. E isso aí dificulta a análise deles, né? A análise de que político deve votar, de que presidente deve votar. Isso é bem visível aqui. Bem, vamos agora aqui no outro cenário, certo? É de escolaridade, certo? Aqui nós temos o quê? Bolsonaro também liderando, né? No item escolaridade, né? As pessoas que têm um nível de escolaridade melhor e outros que têm um nível mais baixo de escolaridade, né? Então, Bolsonaro aqui está com 17%, né? Não foi à escola. Pessoas que não foram à escola têm 17%. No nível fundamental, né? Está com 22%. No nível médio, está com 20%. E no nível superior, está com 24%. Isso aí, vocês estão vendo que as pessoas que têm mais escolaridade são as pessoas que mais se interessam em se atualizar, né? Então, vocês estão vendo aqui que quanto mais escolaridade, mais as pessoas aceitam e acreditam no Bolsonaro. Mas isso vocês têm que convir que é por causa das redes sociais. Quem geralmente tem mais escolaridade é mais atualizado nas redes sociais, né? Quem está na internet está vendo com mais clareza a verdade e a mentira. E dali ele tira a sua opinião melhor. Então, vamos lá no outro cenário, né? Sim, pessoal. Aqui, vocês estão vendo aqui que os candidatos de esquerda, eles estão com poucos votos. O Ciro Gomes, ele tem aqui... Ele está em segundo lugar, certo? No nível superior, ele tem mais... Tem 13%, né? Nível superior. Nível médio, ele tem aqui 12%. Fundamental, ele tem 10%. E as pessoas que não foram à escola, tem 5%. Isso é muito difícil de analisar. Mas a gente vê que Ciro Gomes, ele... Se você for nas redes sociais, você vê muita coisa boa dele. Ele tem... Tem uns canais que falam bem dele, tem uns canais que falam muito mal. Marina Silva também, né? Haddad, né? Alckmin, Álvaro Dias. Desses que eu estou vendo aqui, dos... Dos de esquerda, né? Álvaro Dias dizem que é de direita, mas eu tenho minhas dúvidas sobre ele, né? Eu acho que ele está mais para o globalista, né? Quer dizer, Alckmin, Haddad, Marina, Ciro, todos são globalistas. Aqui, só o Bolsonaro que não é globalista. Ele é mais nacionalista, né? Ele pensa mais no povo, né? Já esses outros, eles atendem a uma agenda globalista, certo? Eles atendem a uma agenda que não beneficia a nossa população, né? Então, esses globalistas, eles... Eles são essas pessoas das grandes fundações, né? Essas pessoas que têm muito dinheiro E essas pessoas que manipulam os sistemas de governo, né? Manipulam e tentam mudar as coisas de acordo com o que eles pensam, né? Então, nós temos o Bolsonaro que, com certeza, não é essa pessoa que atende a essa agenda globalista. Agora, os outros, Ciro, Marina, Haddad, Alckmin, Álvaro Dias, todos esses aí atendem às agendas globalistas. Então, por isso que quem é atualizado na internet, quem é... Quem está acompanhando as coisas da internet e tem as informações certas e verdadeiras, eles não querem votar mais nesses candidatos de esquerda. Então, estamos aí com o Bolsonaro, né? Muitas pessoas que conhecem, que já conhecem o Bolsonaro, já estão migrando para ele, né? Estão se convencendo que ele é o melhor candidato para o Brasil. Temos aí agora o Senado por região, certo? Na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Pronto. Bolsonaro, ele está liderando aí no sudeste, no sul, no centro-oeste, no norte. E no nordeste, ele também tem uma boa votação. Mas ele está aqui, nesse cenário, por região, ele está perdendo para Ciro Gomes no nordeste. Mas eu vejo, eu sou do nordeste, eu não vejo aqui tanto voto do Ciro Gomes, não. Certo? Ninguém pode confiar totalmente em pesquisa, né, pessoal? Quem é que sabe? Quem é que está pagando essa pesquisa, né? Então, aqui num país como esse aqui, a gente desconfia, tem que desconfiar de tudo, né? Então, temos aí também brancos e nulos nesse cenário. 29% no sudeste, no sul, 13%, no oeste, no centro-oeste, né? 29%, no norte, 27%, no nordeste, 30%. E também temos aí, né? Não responderam, né? Não deram sua opinião. Temos aí também, lá no finalzinho, né? Está aí, embaixo. Então, temos aí também agora o cenário, o terceiro cenário sobre renda, né? De acordo com a renda de cada eleitor. Temos Bolsonaro, né? Sem renda fixa, né? Temos 21% para Bolsonaro. Até dois salários mínimos, temos 22%. De dois a cinco por cento, temos 25% de votos por Bolsonaro. De cinco a dez salários mínimos, temos 23% de intenções de voto, né? E de mais de dez salários, né? Mais de dez salários, temos aí 13% para Bolsonaro. Então, ele está perdendo aí para Ciro Gomes, nessa questão de renda, né? Mas isso é... É, ele está aqui na questão de... A partir de dez salários mínimos, ele está perdendo para Ciro Gomes. Já de cinco a dez, de dois a cinco, de dois salários, e sem renda fixa, o Bolsonaro está disparado na frente. Então, temos aí também a Marina Silva, né? O Haddad, o Alckmin, o Álvaro Dias, brancos e nulos, não responderam, né? E não sabem, não querem dar sua opinião. 12% sem renda fixa, dois salários, 10%. De dois a cinco salários, 15%. De seis salários... Ou, de cinco a dez salários, temos 6% que não responderam. E a partir de dez salários, né? 9%. Vamos agora ver aqui, certeza de voto, né? Certeza de voto. Então, 49% votam com certeza nos candidatos que escolheram, né? 25% podem mudar de ideia até o fim, até o dia da eleição. E 26% não sabem ou não responderam. Agora aqui, certeza de voto, né? Pessoas que têm certeza de voto. Bolsonaro, né? Bolsonaro está liderando em pessoas que têm certeza de voto. Ciro Gomes está em segundo, né? Marina Silva está em terceiro. Geraldo Alckmin está em quarto. Fernando Haddad está em quinto. Álvaro Dias está em sexto. brancos e nulos, né? Totalizando aqui os brancos e nulos, 30% ou 18% pode mudar de ideia e 30% votará com certeza nos candidatos que escolheu. Com certeza, quando eles decidirem, né? Brancos e nulos, se eles decidirem votar realmente, né? 30% votará com certeza. Eles ainda estão indecisos, né? São pessoas que estão decepcionadas, né? Com esses candidatos, né? Eu acredito que muitos desses que vão votar, dizem que vão votar branco e nulo, vão votar realmente no dia, vão decidir, né? E muitos podem ter certeza que vão votar no Bolsonaro, pessoal. Não sabem e não responderam ou não responderam. 31% e 29%, né? 29% diz que pode mudar de ideia, né? E 31% diz que tem certeza. É. Pois é. Vamos ver, né? Outubro, né? Está chegando e temos que tomar nossa decisão. Certeza de voto. Deixa eu ver aqui. Então, temos aqui também intenções de voto. Então, temos aqui sobre as intenções de voto para presidente, né? No segundo turno, quem votaria em Bolsonaro e quem votaria em Ciro Gomes? 34% dizem que vota no Bolsonaro, né? E 21% diz que vota no Ciro Gomes, né? Então, temos um alto, né? Alto número de pessoas que votam nulo, né? Branco ou nulo, né? 39%, né? 39%, 6% não sabe ou não respondeu, certo? Então, estamos aí com essa dúvida, né? 34% para Bolsonaro, 21% para Ciro Gomes. Muita coisa pode mudar aqui, pessoal. A tendência aqui é as pessoas irem, né? No decorrer desses meses, né? Tomando sua decisão de quem votar. Eu realmente, eu acredito no Bolsonaro. O Ciro Gomes é um sabonete, sabe, pessoal? Ciro Gomes, aqui no Ceará, eu vejo muita gente falar mal dele. Eu não acredito que ele tenha tanto voto assim no Nordeste. Não acredito mesmo. Vamos agora aqui entre Bolsonaro e Marina Silva, né? 35% para o Bolsonaro contra 25% da Marina Silva. 36% votam branco e nulo, 5% não sabe ou não respondeu. Agora aqui entre Bolsonaro e Fernando Haddad, né? Bolsonaro com 35% e Haddad com 20%, né? 39% branco e nulo, 6% não sabe ou não respondeu. Intenção de voto para presidente aqui entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. 31% para o Bolsonaro, 20% para Geraldo Alckmin. Tá aí, Geraldo Alckmin, do PSDB, né? Conhece esse pouco voto, né? Pouca intenção de voto. Então, a metodologia, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a metodologia, né? Vamos ver o que é que diz aqui no site. O Datapoder 360 faz suas pesquisas por meio telefônico a partir de uma base de dados com dezenas de milhões de números fixos e celulares em todas as regiões do país. A seleção dos números discados é feita de maneira aleatória e automática pelo discador. O estudo é aplicado por meio de um sistema IVR, né? no qual os participantes recebem uma ligação com uma gravação e respondem a perguntas por meio de teclados do telefone fixo ou celular. Só ligações nas quais o entrevistado completa todas as respostas são consideradas. Entrevistas Intervistas interrompidas ou incompletas são descartadas para não poderem para não produzirem distorções na base de dados. O levantamento telefônico permite alcançar segmentos da população que dificilmente respondem às pesquisas presenciais. É muito mais fácil atingir pessoas em áreas consideradas de risco ou inseguras como comunidades carentes em grandes cidades por meio de ligações telefônicas do que indo até as residências ou tentando abordar esses cidadãos em pontos fixos fora de seus bairros. É, pessoal. É assim, né? A gente pode confiar numa pesquisa dessa? Eu tenho minhas dúvidas, né? Esse negócio de telefone, né? Eu não sei, né? É quem garante que foi feito mesmo essa pesquisa e essa pesquisa foi realmente séria, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Bolsonaro tem muito mais voto, né? Muito mais voto mesmo, pessoal. E eu acredito que o Bolsonaro hoje está com 40%. Exagerando mesmo. 40%. Mas pode estar em 30%. Pelo que eu vejo por aí o pessoal não quer saber de outro candidato, não. Só quer saber do Bolsonaro. Agora quem paga uma pesquisa dessa? Quem paga? Eu não sei, né? Eu acredito que a mídia está armando para o Bolsonaro. Eu vejo aí a Globo, né? Eu vejo aí a Isto É, a Veja. Eles desesperados, né? Porque a intenção de voto por Bolsonaro é muito grande. Então, pessoal, quem gostou desse vídeo dê seu like aí, certo? Se você gostou, ajude esse canal a crescer. Eu, ultimamente, eu não fiz vídeo, né? Mas pretendo fazer vídeos constantemente. Eu tive um problema aqui na minha casa e não pude fazer esses vídeos que eu prometi. Prometi fazer três vídeos toda semana. Mas que nós somos humanos, né? E nós temos problemas familiares, nós temos vários problemas. E eu, nesse momento, não pude fazer, né? Nesses dias, eu não pude fazer. Mas estou aqui de novo. Espero a compreensão de vocês. Não se esqueça, né? de se inscrever nesse canal. Estou aqui sempre, toda semana, para divulgar alguma coisa para vocês. Toda notícia é positiva, né? Eu não estou divulgando mentira. Aqui não é um canal que divulga mentira. Eu estou tentando mostrar a verdade, né? Certo que a gente não é não é 100%, né? A gente nunca, às vezes, a gente passa uma notícia que não é 100% verídica. Mas eu estou tentando passar para vocês a verdade. Pois é. Então, boa tarde para vocês. Não se esqueça, né? De inscrever-se nesse canal. De dar um like, né? Compartilhe esse vídeo, né? Para que muitas pessoas possam ver. E muito obrigado. 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 Obrigado.